O presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, Everaldo Patriota, tem daqui a pouco um encontro com representantes de movimentos sociais e comunidades tradicionais do Maranhão. À noite ele vai proferir palestra na entrega do primeiro prêmio OAB Maranhão de Jornalismo em Direitos Humanos. É com Everaldo Patriota que eu converso agora aqui no Bom Dia. Bom dia para o senhor, prazer tê-lo aqui na TV Difusora. O prazer é nosso estar aqui no Bom Dia Maranhão, tratando dessa temática tão cara, a população e a civilização no Maranhão. Nós temos antes de começar a entrevista, queria que você assistisse conosco aqui, um trecho de uma reportagem que nós fizemos lá no município de Luiz Domingues, mais uma área de conflito de terra e lá inclusive envolvendo as luzes apontam o envolvimento de policiais militares. Vamos ver. Longe das sementes e das roças, os camponeses de Luiz Domingues, distante 570 quilômetros de São Luís, discutem a garantia de um direito constitucional, a função social da terra. Representantes de 53 famílias que plantavam em uma gleba de terra na região, relatam os episódios de violência que aconteciam desde outubro de 2017 e que resultaram na prisão de dois camponeses. Eles denunciam a participação de pistoleiros e policiais militares. Devemos botar na viatura e viemos. Quando nós chegamos no caminho, a gente parava a viatura e a Suleira era de uma vez, perguntava se nós ainda estávamos vivos. Ei, vocês ainda estão vivos ainda? Nós fomos pequenos gemados, numa corrente de ferro lá, com as correntes penduradas, ficamos lá de braço para cima, pé e mão, gemados por 24 horas, sem comer, sem beber. Foram interrompidos por uma ação criminosa, envolvendo pistoleiros, infelizmente envolvendo inclusive uma servidora pública do município, mandante disso aqui, e policiais militares que estavam utilizando a farda, a viatura, para agir como uma milícia privada. Depois de um dia de reunião, os camponeses retornaram pela primeira vez à terra de onde foram expulsos. Na gleba negra velha, eles se reencontraram com as marcas da violência que sofreram. Foi apenas uma visita para rever o que ficou para trás. No local, casas destruídas, fornos de farinha e roças queimadas. E muita desolação. Nunca mais na vida eu consegui nem dormir, nem me alimentar, só imaginando as minhas coisas, a destruição, imaginando a humilhação que nós levemos pelo que é da gente. Esse foi só um trecho da reportagem que nós mostramos aqui no Bom Dia, mas que retratam bem um problema histórico que acontece no Brasil e que a gente precisa combater, do patriota. Veja, a Constituição de 88, aquele contrato social que nós fizemos após o saísmo do regime da ditadura, assegurou a função social da propriedade. O Maranhão, um Estado dessa dimensão territorial, nem parece que a gente está no século XXI, nem parece que a gente tem 70 anos esse ano da Declaração Universal dos Direitos Humanos e 30 anos de Constituição esse ano. As famílias querendo produzir alimentos, as famílias querendo trabalhar, fugir da marginalidade social, com o compromisso ético do trabalho, não lhe é permitido o acesso à terra, porque o sistema de segurança e justiça, não só no Maranhão, mas no Brasil, não consegue compreender, interpretar e cumprir a função social da justiça na terra. E o que é mais lamentável é que todas as vezes que há esse tipo de violência contra os camponeses no campo, contra comunidades tradicionais, tem sempre o envolvimento da polícia. Seja ela da ativa, seja inativa, seja ela polícia judiciária, seja ela polícia militar. O quanto nós temos que lutar e resistir para afirmar os direitos humanos e a dignidade dessas pessoas. Esse ano de 2016 foi recorde de mortes nos campos, os dados da Comissão Postural da Terra mostram isso. Já temos 65 mortes também registradas no levantamento da CPT. É um problema que se estende por todo o Brasil, mas tem características específicas em determinadas regiões. Aliás, no ano passado, os números mostram que houve uma mudança no perfil em relação à morte no campo. Não são mais apenas os líderes, essa seletividade não acontece mais. Mas chacinas, como por exemplo, Mato Grosso, Rondônia... Colnisa, Pau d'Arco, está demonstrando que o agronegócio não tem limite na sua expansão, seja em Rondônia, seja no Pará, seja no Maranhão, seja em alguns estados também do Centro-Oeste. O que é que ocorre? O agronegócio não quer permitir a agricultura familiar. Antes, como bem foi colocado por você, era aquela seletividade, atingia-se os líderes. Agora não, agora tem massacres massivos. Como Colnisa e como Pau d'Arco, não há limite. 2017 já foram mais mortos do que 2016, os números não estão fechados. A violência no campo tem recrudecido, porque também há uma agenda política favorável estimulando essa violência no campo. Bom, lembrar que esse caso de Luiz Domingos, o Ministério Público, inclusive, está estudando a possibilidade de pedido de prisão ainda essa semana dos envolvidos. O caso está sendo apurado pela Corregedoria da Polícia Militar. Mas eu queria tratar de um outro assunto que o senhor, que é exatamente essa cultura do encarceramento em massa. Nós vivemos num país em que não é aquilo que diz a lei, mas a prática, inclusive, a cultura implantada no Brasil é de punição. E agora com casos recentes de vingança, onde o cidadão tenta fazer justiça com as próprias mãos. Os números têm crescido em relação a esse aspecto também? A sociedade brasileira hoje é vítima dessa política de encarceramento de massa, do populismo penal que ela mesma prega, do justiçamento privado, toda essa cultura de intolerância. A gente tem uma legislação de droga que dobrou a população prisional. O Brasil hoje é a terceira população prisional do mundo. A terceira população prisional do mundo. Nós estamos alimentando o crime organizado, prendendo milhares de jovens, por pequenos delitos, quando só deveria estar preso quem efetivamente colocasse em risco a vida do outro. A gente botou na cabeça o inconsciente coletivo que só a prisão é alguma punição. E há uma falta de compreensão. Aí vocês da imprensa têm um papel imenso nisso. É dizer à sociedade que a prisão é uma pena em crise. Nós estamos pegando a juventude negra, pobre e excluída, levando para os presídios, para se envolverem com as organizações criminosas e se degradarem. Como não têm pena de prisão e de morte nem perpétua, como eles vão voltar para a sociedade? Vão voltar para reincidir. Investir na humanidade, na civilidade, nos estabelecimentos prisionais, no sistema socioeducativo de crianças e adolescentes é investir na segurança pública. Porque essas pessoas vão voltar em estado de sociedade e se inserir na sociedade. Então é preciso acabar com isso. E o sentimento de impunidade que cresce a partir, por exemplo, da resolutividade de homicídios, a taxa é baixíssima. Baixíssima. Nós ainda estamos com média de 5%. A gente mata no Brasil 55 mil pessoas por ano, mais do que a Síria, numa guerra conflagrada daquela com todas as potências mundiais envolvidas. É preciso que nós mudemos essa cultura de encarceramento de massa, esse populismo penal, acabar com isso. Isso não traz nenhum resultado para a sociedade. E aí a imprensa tem... Eu não queria deixar de dizer na entrevista, fazer um registro, do papel da Comissão de Direitos Humanos da Babi e do Maranhão. Esse papel heróico de estar com essas comunidades tradicionais, de estar apoiando, porque também a sociedade não sabe, a Ordem dos Advogados do Brasil é a única instituição profissional do país que nós juramos defender os direitos humanos quando prestamos compromisso para nela ingressar. E paga um preço caro por isso. Por isso. Nós temos recebido a bala, nós temos casos aqui, já registramos inclusive casos dessa ordem. O senhor falou da importância do papel da imprensa e hoje o senhor participa de uma data importante, onde a OAB vai premiar no jornalismo a área de direitos humanos. Isso é um marco. No momento de tanto retrocesso internacional, retrocesso institucional dentro do país, no momento de uma agenda tão conservadora, parece que a gente caminha para a Idade Média, a Ordem, instituir esse prêmio de direitos humanos para a imprensa, para o jornalismo. É muito importante porque, numa sociedade de massa, a importância da imprensa, do jornalismo, ela é estratégica para a civilidade. Porque aqui eu posso ensinar as pessoas a amar ou a odiar. Aqui eu posso trazer um discurso de ódio e intolerância ou um discurso civilizado de tolerância, de compreensão, de respeito mútuo. Então a imprensa recebe esse prêmio hoje como um marco histórico, tanto para a OAB como para a própria sociedade maranhense. A gente premiar aqueles que, sob essa temática, produziram algo com substância e com compromisso com a civilidade. Não é um compromisso ideológico, porque a dignidade da pessoa humana, ela nem é de direita, nem é de esquerda, nem é de centro, nem é conservadora, nem é progressista. Nós somos portadores de dignidade porque nascemos humanos. Foram 38 trabalhos escritos e acontece a premiação no dia de hoje no Teatro Alcione Nazaré, inclusive com uma programação cultural, esse primeiro prêmio OAB Maranhão de Jornalismo em Direitos Humanos. Aliás, você falou do papel da imprensa, e a imprensa que deve discutir também, inclusive, o direito à informação, que é um direito que o Estado não tem, que muitas vezes é violado. É um direito, veja, nos direitos e garantias fundamentais que nós temos, eu não posso ser portador, ser credor de um direito de liberdade, ser credor de uma tutela de dignidade para a minha pessoa, se no mundo desse eu não tiver o direito de acesso à informação. O direito de acesso à informação, e uma informação verídica, uma informação real, comprometida com a ética do jornalismo, é, sem dúvida, uma sociedade de massa imprescindível. Nós não podemos ter a cidadania alienada. Para que ela não seja alienada, ela deve ter uma informação de qualidade e uma informação isenta. E é nesse, e aí, por isso que às vezes se chama a imprensa do quarto poder, tal a possibilidade que ela tem de interferir na realidade. Muito obrigado pela entrevista aqui no Bode Noirão. Nós é que agradecemos.